Convidamos aqui o presidente da Confederação Brasileira de Mixed-Basso a fazer a premiação da primeira categoria. E agora... Categoria 66 tilos, Lander Duarte Silva. Marquinhos, por que você me fura até agora? Fica na minha frente, caramba. Por que você me fura até agora, Marquinhos? Porque você insiste em ficar na minha frente. Te incomoda a TV Mac? Não, de jeito nenhum. Marquinhos, parceira, de anos. Aqui, ó. A revista oficial, Marquinhos, Apegada, a ONU. Lander Duarte Silva. Deve ser, parece o Fábio Duarte. Que parece. Parece o Fábio Duarte, um pouco grande. É parente, praticamente. Hã? São praticamente parentes. É parente. É, mano. Você parece com ele. Categoria 71 tilos. Segundo colocado, Klavert Diogo Carneiro. Aqui, Klavert. Primeiro colocado, na categoria acima, Lander Duarte Silva. Genival. Convido Genival, diretor da Confederação, a fazer a penetração para o segundo e primeiro colocado. Da categoria 71 tilos. E depois do primeiro, do primeiro, gosta de ter no outro. Tem limite. Não, tem que ter o primeiro dele. Ah, bem. E depois do primeiro. Exato. E é na... A categoria. Ah, que categoria? Que categoria? 1, 7, 3. O 7, 3. O 7, 3. O 7, 1. O 7, 1. Ah, não, sim. A foto, a foto, a foto, a foto. Genival, olha aqui. Olha aqui primeiro. Depois desse. Agora o campeão da categoria 71 tilos. Não, põe essa aí. B? Não, não. Finalmente saiu uma foto sorrindo. Categoria 77 tilos. Primeiro, segundo lugar. André Ferreira de Sousa. Tem que manter a cara de... Não, não. Não, não. Primeiro lugar. Lucas Bruno Campari. Aê, Lucão! Aê, Lucão! A gente vai fazer a entrega da primeira ação. Acai, Lucão! Boa! Boa, moleque! Boa, Lucão! Aê, Lucas! Fica aí, fica aí, fica aí! Olha aqui, ó! Você vai esperar tudo. Vai ser? Você, moleque. Te falei, né? Olha aqui, ó! Olha aqui! Isso aí! Se não olhar, não sai da revista. Se não olhar, não sai da revista. Eu fico atrás. Categoria 79 tilos. Segundo colocado. Ariel Félix de Oliveira. Roberto, fala pra todos os campeões. Guardar que ele tira a roupa do mundo. Ó, a todos os campeões. Viu? Todos os campeões. Aguardem pra tirar uma foto geral, tá? Todos os campeões. Aguardem pra tirar uma foto geral. Em primeiro lugar, Luiz Fernando Tamarossi. É isso mesmo, né? Ó, cadê o... Ó, cadê o... O que estamos feliz do presidente da... A confusão de edação do Adrino Simílio de Mato Ardo. Rapazinha entrega. A gente vai sair na revista Brerino de Mato Ardo. Nem quero conhecer. Bora! Tu tá com a hora? A gente vai ter... A gente vai ter um tempo pra cá. A gente vai ter um tempo pra cá. Categoria 84 quilos, terceiro lugar, Paulo Robert dos Santos, segundo lugar, Marcelo Francisco da Silva, de primeiro lugar, Cleber Ferreira Santana. Aplausos. Domitamos a diretora do Departamento Jurídico da Comunicação, a doutora Nádia Patente. Categoria 92 quilos, Juan Ferreira de Lima. Categoria 92 quilos, Juan Ferreira de Lima. Categoria 93 quilos, Juan Ferreira de Lima. Parece o Sargati, claro. Sargati não, o Zanguié. Zanguié. E a última categoria, de 100 quilos. Terceiro lugar, Gregori Antônio de Mello. Segundo colocado, na categoria acima, João Ferreira de Lima, o Zanguié. E o primeiro colocado, campeão, Matheus Oliveira. Cadê o Fabio Duarte? Convidamos o Fabio Duarte, também diretor institucional da Confederação Brasileira de Mixed Marcial Artes e diretor técnico da Federação Paulista de Junto. Vamos ver. Aqui, agora. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aí todos os campeões aqui, por favor. Todos os campeões. Todos os campeões aqui. Fica aí, pode ficar. Fazer, fazer embaixo. Maracanã é muito grande. Fica embaixo. É, fica embaixo tudo. O jogou menor ele tá saindo. Mas, mesmo assim ele fica atrás. Todos os campeões aqui, vamos lá. Os campeões, pode ir. Sobe aí, sobe aí. Campeão, campeão, campeão. Cadê os campeões? Sobe aqui. Eu sou assim de chico. Eu uso campeão isso aí. E de um monte de coisa campeão, né? Fica do lado, Roberto. 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 Fica do outro lado, do outro lado. Aí. Olha aqui primeiro, por favor. Na revista Vip. Vai sair mais um pouquinho só. E a pegada em severeiro. Aí. E a TV Mac é hoje. E a TV Mac é hoje. E a TV Mac é hoje. E a TV Uno também é hoje. Oh, mas olha pra cá primeiro. Mas olha lá, atenção. Todo mundo dizendo xiiiis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.